Oi gente, aqui eu falo é a Bia Gamer E bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Tower junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Bia Todo Dia E bom gente, hoje as cenas invadiram o... As reninhas do Papai Noel Olha como a gente tá fofa gente, eu não tô aguentando, a gente tá muito fofa Nossa, não entendi nada, você falou, mas tá bom A gente tá muito fofa, só isso Olha o meu chifreio Olha o nosso chifreio Gente, comenta aí o que vocês acharam do nosso lookinho de rena, entendeu? Nós somos as reninhas do Papai Noel A gente ficou muito fofinhas e para vir a passar em 4 minutos Não sei se vai dar muito certo, mas a gente pode tentar Bora, bora, bora Cuidado com o chifre não atrapalhar, viu? Como sempre, a gente está no nosso rabo É gente, eu não vou tirar meu rabo não Ai, 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 ai Bia, calma Gente, se nem com 8 minutos eu consigo passar Vocês imaginam com 4 Menina, você tá me falando? Você acha que com 4 eu consigo passar? Ui, ui, ui Porque eu já tô na segunda fase Ah, que legal, porque eu tô lá embaixo, né? Porque eu fui pro terceiro negócio em pular andinha Esse negócio é fácil, Fia 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 Ai Calma, Bia Você não foi tão rápido que eu quase sortei Eu sei, você tá muito empolgadinha É que eu sou uma rena fofinha Eu só tô vendo o chifre subindo ali, ó O chifre enxergando o outro Então as queijos já estão aqui Nem eu tô percebendo onde eu tô Eu só tô passando Aí sim, hein, Bica Ó, já tá me dando sorte Eu tô vazando no meio do círculo aqui Ai, ai Alguém ativou o jump, né? É Por isso que eu acho que eu não estou passando, entendeu, Bia? Não, você não ia passar de qualquer jeito Isso eu sei Mas a gente tenta, né? Vai ser uma rena prozinha Tô na última fase Então é uma rena prozinha e uma nubizinha Como sempre, né, gente? Vocês me mandem energias positivas Quem sabe eu passo Algum dia ela passa, né, gente? Algum dia Vamos lá, Bia Olha Vai passar em um minuto Nem é quatro minutos É em um Tá bom Tá pedindo pra ficar quieta Eu tô pipocada Tô com medo Calma, Bia Tô com medo Não, você vai ficar fazendo isso aí que você cai mesmo Você vai ficar com calma Pelo amor de teu Jesus Temo vericórdia que eu passo a cair Pelo amor de Deus Ai, que susto, Bia Ai Olha Olha ela Em quatro minutos Não foi em quatro minutos, não Foi em um minuto A gente tava quatro minutos e pouco Agora tá três e pouquitos, né? Parabéns Pode ativar? Essa reninha foi inteligente Pode Já falta Meu chifrinho de gado tá dando sorte A sua roupa, você é pelada atrás Então, vai pra próxima partida Gente, começou aqui, só bora Olha, Bia, você passou em um minutinho Quero ver agora que você passar aqui, ó Sem enrolar em oito minutos Você já sabe, né? Isso aqui parece ser fácil Parece Pra você, né? Pra mim Ó, seca aí É, 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 é Fica falando de mim E aí, ó Já tombou Já foi tombada Eu ia falar assim Se você cair naquela parte ali Você é muito ruim Mas eu acabei de ter certeza Que eu sou ruim Porque quem caiu lá Foi eu e você tá passando Gente, ela passou de mim Gente, eu não gosto dessas coisinhas assim, ó Menina, anda rápido, Fia Vai ficar assim Medrosa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem logo, Fia Tô indo devagar Se você passar da primeira fase Vai chover canivete Ah, fica quietinha A menina caiu aqui O que você falou? Eu tombei Simplesmente Tomei Ah, foi de propósito, sabe? Você que jogou praguinha pra mim, né, Bia? Foi Ai, ai, ai Meu chifre tá me atrapalhando Tô botando a culpa no chifre É, tá parecendo eu, né? Botando a culpa nos outros aqui Falando que me empurra Sendo que nem dá pra voar Tadinho do meu chifre Ó, vou passando aqui Essa pontinha aqui Mó rápido Gente Comenta aí embaixo nos comentários Se você já viu Duas cenas com o rabo de coelho Comenta aí Nós somos únicas Vou comentar Gente, aquele ali é muito espaçoso Não vai? Ai, ai, ai Eu odeio essa fase Eu odeio essa fase Não, eu odeio a fase Mas tá passando, né, Bia? Mas já já eu morro, eu acho Eu acho Ó, ó Eu odeio essa fase demais, gente Eu sempre sou ruim nela Eu tô aqui na primeira fasezinha Mas hoje eu não fui ruim nela, não Passou já? Passei Eu tô aqui na primeira pulando Vai, vai Ui, eu tô pulando Acho que é até demais Pera Ai Só eu? Eu tô na última fase? Já? Eita Eu nem tinha percebido O que tá acontecendo com você hoje, Bia? Não sei Gente, é porque hoje eu estou jogando do sério, ok? Passa o seu espírito de prozinha pra mim Gente, o que que tá acontecendo? Só se passou três minutos Três Três Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, tô na amarela Ah, tô na amarela Amarela é fácil, por favor, né, Carolzinha? Gente, é que eu fico com raiva, tipo, que não tem checkpoint, sabe? Eu acho que você vai morrer na azulzinha, porque a azulzinha... Não, eu acho que eu já vou morrer nessa aqui mesmo, porque eu não tô sabendo nem... Ah, pulei Eu não vou morrer nenhuma Ah, então tá bom Você terminou? Uhum Uou, você tá na amarela Que eu caí, entendeu? Então, né? Olha Carol está sem palavras Estou sem palavras mesmo, porque... Eu nem sei, gente Eu só jogo isso aqui mesmo por causa da Mia, que ela sabe passar Porque se dependesse só de mim, assim, eu não tinha vídeo disso Gente, imagina se o canal fosse só da Carol jogando Tower Vocês não iriam ver Tower no meu canal, tá bom? Isso, mas vocês não iriam assistir briga-carol, pelo amor de Deus Ai Toda a cena aqui com a inscrita aqui em cima, esperando a boa vontade de alguém passar Ah, quando der uns dois minutinhos, aí você pode ativar, né? Tá bom Porque agora ainda tem tempo, entendeu? Eu posso passar ainda nesse tempo ou não, né? Que eu caí Estou esperando as menininhas ali que estão no azul Tem uma... a loirinha tá passando Eu acho que tá fácil mesmo, porque o povo tá tudo parado A loirinha acabou de cair Ela sou eu Vamos lá A Ariel tá subindo, a Ariel tá subindo Quem é a Ariel? É a menininha ali, ó, tipo de unicórnio Ah, tá, achei que tinha realmente uma Ariel aqui Imagina Não, a Ariel... Não, eu sei que eu tô triste Não, eu não entendi Tá bom Menina, eu não tô vendo nem sua fotinho, onde você tá? Eu tô na roxa aqui embaixo Eu tô passando aqui Nem tá mostrando essa carinha ali Porque eu... Achei, achei seu chifre, seu chifre, ele ó, tá mostrando seu chifre Só achei pelo chifre Vai cair É, eu percebi um chifre caindo ali Ah, pode ativar, vai Pode? Ó, gente, ela permitiu, hein? Só agora Eu quero o outro, esse aqui tá muito difícil Gente... Bora, bora que cair lá, bora que cair lá Só vai passar o cair novamente Porque eu tô sentindo que o meu chifre... Ou é inscritinho do meu chifre Ai, só meu chifre Tá me deu azar, entendeu? Pra você ele deu sorte, pra mim deu azar Não tem sentido algum Porque a gente tá igual Não, deve mesmo Acho que eu ia morrer Ah, porque você falou É que eu tô passando muito rápido, sabe? Ô, Biel, você acredita que tem uma pessoa aqui com a minha roupinha? Sim, eu vi ela É ele, é um menino, não é? É ele, é um menino Esse negócio tá rodando muito rápido, Bia Eu só tô vendo Todo mundo morrer aqui, ó Olha, o Biel só copia morreu Não, tá todo mundo morrendo Tururu Tururu Morremos juntos Morremos juntos, tá mesmo? Gente, será que essa não tem Biazinha prazinha? Não, mas tá muito rápido Eu vi o Biel subindo ali Eu achei que era você Ô, Bia, esse negócio é muito rápido Menina, é fácil, quer ver o passagem? É fácil, mas até agora você não passou, né? Aposta? Só bora Só bora Não bati a cara Bati a cara, mas tamo junto Aqui, ó, 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 ó Aprende, aprende como se passa uma fase Tá bom, porque eu já morri aqui Normal, né? Normal Passei de novo, né? Pra quem disse que eu não ia passar Ai, gente Ah, tá falando demais que eu tô caindo Vem aqui, ó Vem junto comigo Ó, tem umas pessoinha me esperando Bia, tá complicado aí? Tá complicado? Tá na sua frente ainda Não mexe comigo É, tava, né? Porque eu caí até na ponte Não é uma ponte É uma escada! É uma ponte É uma escada Ah, Bia Vamos lá, Bia Sabe o que eu vou fazer pra passar a fase mais rápido? Vou pegar o treino do Papai Noel e sair voando É, arrasou! Eu sou uma rena hoje Pegar o treino do Papai Noel Pode ser, pode ser Ai, 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 ai Olha Essa fase tá muito complicada Eu não... Não tá nada aqui, ó Acabei de passar Não, aquela ali rodando tá coisada Não, tá muito fácil Não, 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 não Já passei ela pela segunda vez Parabéns, porque eu não passei nem pela primeira O que que eu faço aqui? Ah! Bia, calma Pula aí duas vezes Eu sei, mas calma Calma o coração Porque se você ficar nervosa O que que eu faço aqui é nova, gente? Eu nunca vim nessa fase Tá bem, lá em boa essa fase, né? Livre estou! Livre estou! Ai Tá, livre estou mesmo Tá liberada Lá pra baixo Vou ativar meu lado Menina, você vai no começo Eu acho que eu não sei pular ali Link, quer umas aulas? Não, já tô aqui em cima Já tô indo Tá, beleza Passar em primeira pessoa, hein? Bora Desafio de passar pela primeira pessoa Boa sorte Valeu Que eu já tô passando Você que não passa nem na terceira pessoa Ah, fica quietinha aí, vai Cuida do seu joguinho Que do meu, que do eu Tá bom Nossa! Carol Cavala Hashtag Carol Cavala Pode comentar Ai Ai Eu passei do primeiro coisinha Isso já é muito bom Ai Aqui, ó Tô passando em primeira pessoa Passei o segundo Eu passei na primeira pessoa Passei do terceiro Parabéns, isso aqui é um real Passei do Não passei Porque eu morri Olha, eu tô passando em primeira pessoa É, tá dando bom então? Tá Passa também pra você ver Não, eu tentei Eu tava fazendo isso Sério? Olha Sacana Não, foi uma ideia Olha 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 lá Tem uma amiguinha já terminando A ideia É a inscrita Ela terminou comigo Partida passada Mas agora você tá Olha Agora vai, hein Confia Confia que agora vai Calma aí Calma aí Olha lá Ela acabando Olha lá Nossa, ela cai Meu Deus Eu tenho dó dela Não, mas ela Pelo menos ela caiu um pouco Não foi muito E eu que tava no azulzinho E cai tudo Menina, passa Menina, passa Aí você pega e morre Gente, ó Eu prometo que agora vai Eu juro Eu juro que agora vai Só vai Oi, Bia Tudo bem? Eu tô aqui com você Não tá não Você tá aí no chão Eu tô aqui em cima Olha 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 Outra pessoinha Olha lá A menina vai chover A Bia não consegue Passar Só por causa disso Agora eu vou passar Olha, Bia Tirou com a sua cara, hein Olha, gente Vai deixar Depois eu vou responder ela Ai Ai Agora vai, hein, gente Ai, olha Eu simplesmente desisto Eu vou ficar só te olhando Quem confia Vamos lá, Bia Passar pela Quem confia Dá um likezinho Se inscreve aí Que eu vou passar agora, hein Agora vai Agora vai Vai lá Agora vai Agora vai Ah, eu só não ativo o tempo Por favor Não, acho que não vai ativar, não Acho que a inscrita não ativa Eu disse Ativou? Calma, não fica nervosa Respira fundo Que vai dar certo Confia Vai que vai, Bia Vai que vai Confia Confia Ai, ai Calma Ai, ai Calma, mulher Passei essa fase que eu tava empenhada Vamos lá, hein Peraí, peraí, peraí Segunda Ah, a inscrita caiu de lá Ah, ela ativou, não, gente Pelo amor de Deus, cara Calma Você também, quando chega no final Você ativa Não, eu espero você permitir Pra me ativar Ai, eu permiti ela ativar Por isso que ela foi Ai, gente, vacila Eu ia terminar Calma, Bia Calma Calma, me chora, Bia Me chora Me chora Ai Ai, não quero mais também Não quero Meu Deus Bom, gente Assim, a Bia passou duas vezes Foi até goazinha, vai, gente Vamos combinar Mas agora me deu uma vontade De chorar nessa última partida Que Não, mas você quase conseguiu Quase Mas ativaram o tempo E daí eu fiquei Não, tudo bem Daí eu fiquei nervosa E eu caí, gente Se não tivesse ativado o tempo Eu teria passado Não, mas tudo bem, tudo bem Um super beijo, né, Bia Pra todos os que Não, mas O paletão aqui, hein O paletão Um super beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho Isso mesmo, gente E, gente Eu, tipo Eu tô rindo até agora Que a menina disse Que vai chover Pra que ela passei a fase Mas tá bom, né, Bia Isso mesmo Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like Seu bonito Compartilho nas sociais Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau